Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos do YouTube. E hoje nós vamos contar para vocês a história de Santa Maria Madalena. Mas antes de começar, eu peço que deixe o seu nome nos comentários para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma benção especial. Dito isso, vamos começar! Natural de Magdala, na Galiléia, Maria Madalena foi contemporânea de Jesus, tendo vivido no século I. O testemunho de Maria Madalena é encontrado nos quatro evangelhos. Os doze estavam com ele, e também mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, dita Magdala, da qual haviam saído os sete demônios. Este trecho foi retirado do Evangelho de Lucas. Após ter sido curada por Jesus, Maria Madalena coloca-se a serviço do reino de Deus, fazendo um caminho de discipulado, de seguimento a Nosso Senhor, no amor e no serviço. E este amor maduro de Maria Madalena, levou-a até o momento mais difícil da vida e da missão de Nosso Senhor, permanecendo ao lado dele. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Um trecho retirado do Evangelho de João. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Outro trecho retirado do Evangelho de João é o seguinte. Então Jesus falou, Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabule, que quer dizer mestre. A partir deste encontro com o ressuscitado, Maria Madalena, discípula fiel, viveu uma vida de testemunho e de luta pela santidade. Existe também uma tradição de que Maria Madalena, juntamente com a Virgem Maria e o apóstolo João, foi evangelizar em Éfuso, onde depois veio a falecer esta cidade. O culto à Santa Maria Madalena no ocidente propagou-se a partir do século XII. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso livro digital, com 10 orações poderosas e milagrosas, que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu é muito fácil, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima, porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço gentilmente que se inscreva. Também peço que ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Dessa forma, você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau, tchau.